Mais incentivo para produtores ligados a cooperativas e associações. A Conab e o BNDES fecharam uma parceria que vai garantir recursos para fortalecer a produção dos agricultores familiares. Caixas de frutas, legumes e verduras. E tudo isso já tem destino certo. A questão da participação no PAA, que é o Programa de Acquisição de Alimentos, é um programa do governo federal que ajudou bem o produtor, porque é um meio que tem, que a gente produz, passa para a Conab, ela te compra, e passa para a associação, para as entidades sociais, que faz um trabalho com quem mais precisa também da alimentação. E o produtor sai ganhando, então ele pode produzir com a garantia do mercado, é garantido. Uma parceria entre a Conab e o BNDES vai injetar 23 milhões de reais e projetos que fortaleçam cooperativas e associações de agricultores familiares. Os recursos devem beneficiar propriedades como essa aqui no Quilombo Mesquita, que fica em cidade ocidental, no interior de Goiás. O dinheiro deve melhorar a renda e as condições de trabalho dos produtores, além de aumentar a qualidade dos produtos, que são destinados a programas sociais do governo para quem se encontra em situação de insegurança alimentar. A comunidade de Quilombo Mesquita pretende receber recursos para implantar uma agroindústria que beneficie os alimentos produzidos. Com essa linha de crédito, a gente pretende montar uma agroindústria para poder beneficiar esses produtos, tanto para ser entregue na merenda escolar, para ser entregue no PNAE, e almejando também outros mercados em Brasília. As cooperativas e associações podem usar os recursos de várias formas, como para adquirir máquinas e equipamentos, móveis, veículos de tração animal ou automotivos e contratação de serviços técnicos especializados. Cada organização pode receber apoio de até 50 mil reais. A prioridade é para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que devem receber no mínimo 70% do total dos recursos destinados ao programa. E essa parceria com o BNDES efetivamente possibilita nós criarmos uma forma diferenciada de permitir acesso a recursos públicos que possam qualificar essas organizações no acesso ao mercado. Esses recursos, eles são na perspectiva de fato de permitir que esses investimentos consigam trazer para um processo de formalidade organizações de povos e comunidades tradicionais, organizações de mulheres, para que nós possamos de fato, no contexto de Brasil, ter uma ação mais qualificada em relação ao mercado de alimentos e principalmente para essas organizações. No Quilombo Mesquita, o dinheiro vai ajudar na produção e também no resgate da identidade cultural da região. Estar buscando hoje essa parceria com a rede de terra para o fortalecimento da água indústria, valorizando a questão do marmelo, para nós é fundamental nesse momento. Porque nós vamos estar agregando valor, incentivando e buscando realmente para que os futuros jovens também entendam o quanto é importante essa valorização, de buscar esse mercado e também da valorização cultural da nossa comunidade. Uma tradição que passa de geração em geração. Os meus avós passaram para o meu pai, tem mais ou menos uma faixa de 250 anos, né? Coisa antiga, coisa da... Que inclusive ali naquele casarão ali tem um pé de marmelo que tem 110 anos, né? A inscrição dos projetos pode ser feita entre os dias 1º e 30 de abril. Outras informações estão no site da Conab. E aí E aí E aí